Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi gravar a jantinha que eu vou fazer hoje um pouco vermelho, assim que a gente estava na cachoeira que foi o vídeo que eu postei, o último vídeo, então eu vou pegar uma corzinha apesar de que estava nublado o tempo, então estou um pouco vermelhinho assim ontem a gente passou na casa dos meus pais e meu pai até comentou que tinha feito uma pustelinha cor a produtos um dia desse, aí me deu vontade de comer então, como eu tenho uma carne de porco ali, é um pouquinho só de carne de porco então eu vou fazer ela com orapronobis e angu, gente, que eu amo, orapronobis e angu com orapronobis com bastante caldinho, assim fica bem gostoso então eu vou gravar para vocês, vou começar a prender no cabelo, né, para não cair cabelo na comida vou lavar a mão aqui e vou começar, já tirei o feijão do freezer, já está descongelando a carne eu vou ficar bem pequenininha vou ficar em cubinhos mesmo, gente, eu gosto de fazer orapronobis com costelinha, né, que nem meu pai fez mas como não tem costelinha, eu tenho só, acho que esse aqui eu não lembro se é fernil ou se é longo que eu tinha congelado ali, aí eu vou fazer com ele mesmo vou pegar o orapronobis, gente, lá do balde, tá, meu orapronobis é plantado no balde já mostrei aqui alguns vídeos do canal, que é um balde, o orapronobis é da casa antiga, né, ele era plantado direto no chão só que aqui eu não tenho espaço para plantar, é horta, plantinha no chão, então eu planto tudo em balde inclusive até minha couve é plantada em caixa de isopor mas dá super certo, dá a mesma coisa, gente, não tem problema nenhum então eu vou picando aqui vou já colocar o angu para cozinhar, o angu eu só faço com água e sal não coloco tempero nenhum, eu gosto do angu bem cozidinho, então eu gosto de fazer ele antes de tudo para ele já ir cozinhando bem eu não coloco sal nele, não coloco alho porque eu acho que fica parecendo polenta, né eu gosto de angu mesmo, angu mineiro mesmo, que é feito com água e sal o que dá o sabor mesmo é a carne que a gente come junto com ele fica bem gostoso, né gente, eu postei o vídeo lá da cachoeira, né, que a gente foi é uma cachoeira que não é longe daqui de casa acho que dá mais ou menos uns... amor, quantos quilômetros que dá daqui na cachoeira? 27 para aí, 27 para voltar? 27 para aí, 27 para voltar é relativamente perto, né é gostoso de ir, é um passeio bem gostoso, a gente passa por dentro da cidade do Rolamoça, né passa aqui na Serra do Rolamoça e depois passa lá embaixo na cidade de Casa Branca, na verdade e é bem gostoso, um passeio bem gostoso e eu que já gosto de mato, né, de água e de tudo, é muito bom eu amo ó, vou colocar essa carne que eu tô picando aqui dentro de novo eu vou jogar um pouquinho de vinagre, né, um pouquinho de tempero vou deixar ela aqui pegando gostinho enquanto eu vou pôr o angu para cozinhar e vou lá buscar o Rolamoça fez muito bem para mim passear porque estou entrando no período de TPM, gente, passa rápido, né e para mim é terrível esse período do mês que eu fico bem estressada uma tristeza, sem motivo é muito ruim, eu sinto muito mal mesmo tomando fluxetina, eu me sinto humor, sabe, uma tristeza, uma melancolia é, eu não sinto cólica, mas eu preferi até sentir cólica e não ficar nessa tristeza que eu fico quando eu tô de TPM é muito ruim, é incontrolável e eu tô tentando controlar, né, não incontrolável tô tentando então foi bom para eu sair, eu dirigir, me distrai, dirigir, eu amo dirigir amo, é uma coisa que eu gosto muito enquanto eu tô dirigindo a gente distrai a cabeça ó, eu coloquei um pouquinho, isso aqui é só um temperinho de alho mesmo que eu bati com um pouco de óleo e um pouquinho só de sal, não tá com muito sal vou colocar o vinagre aqui agora um pouquinho de vinagre nem pouquinho, um pouco de limão umas gotinhas de limão pronto, vou deixar reservado aqui agora eu vou pegar essa pereca que eu gosto dela pra fazer angu e vou colocar água ali angu mesmo, gente, é só fubar água e sal, tá? quando eu falo pra vocês que eu coloco só água e sal, mas o sal é uma pitadinha pra um litro, ó bem pouquinho e eu vou contar quantas colheres de fubá que eu vou colocar só que eu tô gravando pra vocês que geralmente eu faço no olho, tá? uma duas três quatro cinco cinco se eu quiser um angu mais jovem, eu deixo aqui cinco colheres bem cheia pra um litro de água eu não gosto dele muito molengo não, então eu vou colocar cinco e meia mais ou menos só que eu mexo, gente, o angu não é com... eu gosto de mexer com a colher depois que ele já tá dissolvido antes dele, dele dissolver, né? quando aqui a água ainda não perdeu, ele não incorporou, né? o fubá na água né? não tá homogêneo, é o que eu faço? eu venho com esse aqui, ó esse ralador de feijão e eu mexo com ele assim, vou mexendo aqui até ele começar a cozinhar aí sim eu mexo com a colher enquanto isso, eu vou fazer o meu arroz vou colocar aqui que eu vou fazer o meu arroz e vou fazendo também fritando a carne de porco que depois eu tenho que colocar o... a cebola, os temperinhos, né? começa a borbulhar bem rápido vou colocar um pouquinho de óleo pra fazer o arroz o arroz todo mundo sabe fazer, né? coloco bem pouquinho vou colocar aqui um pouquinho do tempero eu tenho até que fazer mais porque eu tô acabando vou colocar mais um pouco também aqui onde que eu vou fritar a carne gente, eu não lavo arroz eu sei que tem gente que lava mas eu não lavo arroz coloco aqui assim vou colocar duas tigras e meia eu tô colocando óleo aqui também pra fritar a carne bem pouco porque eu vou fazer um comiguisadinho, né? aqui ó, vou colocar de sal no arroz também um pouco de sal só não gosto de comida muito salgada e aí eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo o angústio já endureceu, gente? pode ficar... o angústio já endureceu, gente? eu já tiro... eu já tiro a estrelinha, né? que eu faço daí e já posso começar a mexer com a cura oi pessoal vou colocar a carne porque tá aqui, ó vou lá pegar a cerveja a internet não funciona caiu a internet? caiu fala quem tá aí, ó fala oi pessoal fala Lili Lili fala oi pessoal a Alice aí, ó a cara dela pegou, eu liguei e desliguei agora nós vamos pegar o Hora Pronóbrio mostrar pra vocês os bastidores, né, gente? como é que é? eu vou gravar daqui de cima grava bem, ó pra pessoal ver onde que eu pego só tem um pouquinho então eu vou podar ele eu vou ter que pegar a escada pra subir peraí que eu vou pegar a escada ó, na escada ajeitando aqui a gente dá jeito, né? porque não tem quintal, assim, de terra aí a gente planta no vaso, né? porque ele no vaso a gente colhe pra cuidar pra não espetar a mão gente, a folha tá enorme olha o tamanho da folha no vaso ela não planta quem não quer eu vou apanhar quase tudo, né? porque ela vai brotar de novo aí eu vou pegando tudo até quem mora em apartamento se tiver um espaço que dê sol esse aqui não bate sol o dia todo ele bate sol algumas partes do dia o meu não tá nem com muito espinho, não porque ele é muito novinho, né? eu podei ele aí eu vou pegando aqui as folhas estão enormes tem tempo que eu não coloco estérfico nele eu tenho que colocar o tamanho esse gato que ficou maior ele tava grande eu cortei podei deixa ela fugir não deixa ela pra nós fugir ah, aqui também tem o meu ai desculpa, isso aqui aloe vera mas a gente chama de outro nome esqueci como é que chama isso aqui parece um polvo com os tentáculos é a babosa, gente a aloe vera a babosa gente, olha o tamanho dessa aqui maior que a minha mão grandona tadinha ela vai ficar sem folha mas tá cheia de broto eu vou cortar tem uma faca aí não pede pra mim que eu vou bordar ela aqui vou dar de uma vez essa faca que eu já deixo aqui porque eu vi bordando estranho aí eu vou cortar daqui de uma vez que aí ela vai, eu quero que ela enche que se não ela vai dando viagem ela vai ficando muito estiolada tá cheia de brotinho ela dá muita folha grande nunca tinha visto isso não desse tamanho de folha lá na outra casa ela dava menorzinha tipo do tamanho dessa é, isso foi o que eu já vi desse tamanho mas aqui ela tá dando bem grande aí eu vou pôr esteco nela eu ia trazer esteco da cachoeira esqueci Giovanni nem pra me lembrar porque acho que não tava aquela que eu trouxesse eu nem lembrei eu não lembrei eu não acho que ele não queria que eu trouxesse esteco dentro do cacho que pensou assim já que ela esqueceu deixa quieto não foi não eu esqueci também ai meu Deus do céu é isso gente agora eu vou lá lavar e picar pra gente continuar receita lá na cozinha receita não porque eu acho que eu não me saco desse aqui né a sogra faz ela picada picada salada a sogra faz ela não faz assim como eu faço guisada não, ela tá salada esse aqui eu vou deixar as pontinhas dele pra ele brotar só de apanhar as folhas aqui ele já dá força pra ele deixa eu ver o tanto que deu mostra aí pro pessoal ó o vaso gente tem tempo que eu assim pouco tempo que eu pudei ele passei ele aqui pra cima que ele tava aqui embaixo ele tava pegando menos sol agora aqui ele tá pegando mais só que tá faltando esterco ó tadinha tá precisando de esterco bastante esterco de boi que ele gosta pra lavar ela não tem segredo é só lavar folha por folha mesmo mas o bom de estar cortado no vaso é que ela não fica suja muito suja de terra nada disso não tem agrotóxico não tem nada é só mesmo tirar a poeira dela é só tirar a poeirinha dela que fica gente uma coisa que eu tenho ódio aqui em casa que eu preciso mudar gente que isso me faz uma raiva uma raiva é isso aqui ó a pia o moço sentou ela ela fica acumulando água aqui no cantinho gente do céu tem raiva disso aqui me mata de raiva aí eu fico toda hora encassecando essa parte da pia ela fica igual como se eu tivesse fosse picar uma couve alguma coisa assim tá só mesmo faço assim ó tá né Vamos lá. 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 aqui no finalzinho lá, eu vou colocar uma cebolinha, minha cebolinha tadinha cortei ela, tá vendo como é que ela tá pequenininha? mas vou apanhar umas folhinhas aqui, geralmente eu venho aqui e já corto, mas eu não vou fazer isso não, porque ela tá pequenininha tem tomate ali, ó vou apanhar só um pouquinho eu tenho que replantar ela que ela tá já há muito tempo ali, ó minha corvo também, aqui ó, tá murchinha precisando de água, assim que eu terminar de gravar o vídeo eu vou vir jogar uma água nelas gente, quando o restante da comida tá, né, ficando pronto o angu cozinhou ó aí eu passo ele pra uma outra vasilha pra mim o angu tá bom, gente quando a rafa fica durinha assim, ó tá vendo crocante bem durinho assim quer dizer com a guta cozida lembrando que ele é cozido no fraco, tá? bem no fraquinho pessoal, o feijãozinho já tá pronto a farofinha que virou foi um purê porque a banana tava muito madura a carninha com ora pro nobis o arroz tá aqui terminando de secar a água, ó soltinho e essa é a nossa jantinha vou arrumar minha marmita que a primeira coisa que eu faço depois que me liga pronta é arrumar minha marmita pra amanhã amanhã eu trabalho gente, vou arrumar minha marmita colocar primeiro o feijão o feijão de hoje não tá adulterado igual eu o Giovanni fala que se a gente colocava no feijão não tá adulterando o feijão coloca a zumbina colocar pouco arroz porque já vai um monte de carboidrato nessa marmita coloca o hambú ó vou colocar ele aqui no feijão eu coloco a carne com ora pro nobis aqui também e no cantinho vou colocar a farol esse é o velho é o primeiro prontinho tem tomate ali mas não vou querer não vou só esse aqui minha marmita vou encerrar esse vídeo por aqui que agora a gente vai jantar tá pronto encerrar o vídeo amor tá gravando ó gacha então é isso gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui vocês tão gostando do Giovanni aparecendo né será? que tá eu fico olhando meio-viz pro negócio olha aqui na câmera então pronto só olha na câmera você não tem que ver você eu gravo deitado mas eu chego lá eu chego lá você tem que olhar pra câmera que aí você tá olhando pro pessoal se você olhar pro você você fica você não tá olhando é bom conversar olhando no olho no tete a tete vou deixar então é isso gente vamos encerrar esse vídeo por aqui beijo até o próximo não esquece do like tchau pessoal tchau gente tchau gente tchau gente tchau